Amigos e amigas telespectadores da Nova TV está começando mais um plantão desta vez no município de Duas Barras e vem chegando, vem chegando notícias do nosso rei das redes sociais Rodrigo Risso trata-se de um trabalho de investigação de policiais civis da centésima quinquagésima segunda DP de Duas Barras em que receberam uma denúncia que um criminoso estaria praticando roubo majorado na localidade policiais então foram até o distrito de Monerá e conseguiram na terça-feira dia 12 de janeiro capturar o criminoso que foi identificado pela alcunha de Dentinho e ele é um velho conhecido da polícia e pertence a uma organização criminosa de Casimiro de Abreu agora Dentinho vai ficar um bom tempo atrás das grades e já foi transferido para o Rio de Janeiro para aguardar a decisão da justiça nosso telefone 2522 90 58 nosso whatsapp é o 999 090701 nosso portal está aí basta você acessar